Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, adestradora de cães desde 2005 e você está no canal da Cão em Foca Educação Canina. E hoje nós vamos falar sobre uma das raças que também foi bastante pedida por vocês, o dog alemão, aquele cachorro gigante, lindo, maravilhoso. Então, segue a vinheta. Oi! Oi, Jesus, mamãe! Fica aí embaixo do cobertor, vai! O dog alemão é oriondo da Alemanha. Criado inicialmente para guarda e caça de javalis, foram muito utilizados para esse fim pela aristocracia. Ao contrário do que muita gente pensa e propaga, o dog alemão, apesar de ser um poderoso e gigantesco tamanho, não é a maior raça do mundo. Esse título ainda fica com o Irish Hupound, pois o tamanho oficial do dog alemão é cerca de 80 cm na cernelha, enquanto o Irish Hupound, 86 cm de cernelha. Os prováveis ancestrais do dog alemão podem ter sido o antigo Bullenbezer e os Hats et Saurudin, cães de caça em geral. Essas raças eram um meio termo entre o robusto mastife inglês e o rápido e ágil galgo. O dog alemão é muito majestoso e elegante. Conhecido como o Apolo dos Cães e também chamado de Dinamarquês, é considerado tamanho gigante, com ossos largos, pernas longas, esbelto e cabeça grande e muito bem marcada, a sua pata é quase do tamanho de uma mão humana. As cores do dog alemão são dourado, tigrado, arlequim, preto e azul. Também encontramos o dog alemão albino, porém, não é uma cor desejada. Trata-se de um problema genético e deve ser afastado da criação. Em breve faremos um vídeo sobre o albinismo em cães. Atualmente, o nosso Apolo dos Cães é criado para companhia e se dá muito bem para esse fim. É um cão amoroso, companheiro, amigo e brincalhão. Se dá muito bem com crianças e outros cães ou outros animais. Deve haver um cuidado óbvio com crianças e animais pequenos. Devido ao seu porte, o dog alemão, claro, pode facilmente machucar em um esbarrão enquanto está brincando. Apesar de ser um cão muito dócil, ele pode ser utilizado para guarda territorial. É um cão com um dos latidos mais altos do mundo e sua aparência, sem dúvida, impõe respeito. Apesar de não ser muito basilento, ele irá sim anunciar naturalmente, caso algo estranho perto da sua casa estiver acontecendo. Algumas pessoas se perguntam se eles podem ser treinados para guarda e ataque. E algumas acabam ficando um pouco frustradas, pois o cão atualmente é muito dócil. Pois bem, até podem ser treinados para esse fim. Mas a sua estrutura, muito pesada, e seus prováveis problemas de articulação e estômago, que já já falarei sobre isso nesse vídeo, faz com que eles não sejam muito utilizados dessa forma. Para a polícia e treinadores em geral, é muito importante ter cachorros que aguentam horas de trabalho duro e que tem fôlego para exercícios intensos. Não é o caso do dogue alemão. Então, com o passar dos anos, ele foi redirecionado para ser um cão de companhia, que é, sem dúvidas, mais saudável para ele. Eu li uma vez uma coisa em um livro que eu acho legal compartilhar com vocês, apesar de nunca ter testado isso, francamente. Mas, nesse livro dizia que, atualmente, o dogue alemão, sem nenhum treinamento, gosta de encurralar a vítima. Se alguém evade o seu quintal, o dogue alemão prende essa pessoa em um canto, e ela não consegue sair. Ele não ataca diretamente, mas ele encurrala, dando tempo para que você possa chamar a polícia e se proteger. Isso, para mim, se tratando de um cão de companhia, é mais que o suficiente. Com pessoas desconhecidas, ele pode ser mais tímido, mais reservado, porém, não agressivo. Se você fizer a sociabilização desde cedo com pessoas, crianças e outros pets, você não terá problemas em levar o seu dogue alemão para um parque ou para uma social qualquer. O dogue alemão, preferencialmente, deve ser treinado desde novinho. Por se tratar de um cão muito grande e pesado, não ter controle sobre ele causará muitos problemas no relacionamento de vocês. Ele precisa de exercícios físicos, precisa caminhar e correr. Se você morar em um apartamento, vai ter que se dedicar muito. Temos um vídeo exclusivo sobre ter cães grandes e desafiadores em apartamento. Está no card aqui em cima, é só clicar que você vai ser redirecionado. Mantê-lo preso no quintal porque não consegue levá-lo para passear, é pedir por problemas comportamentais e muita destruição. A alimentação é uma das partes mais importantes na saúde dessa raça, pois eles precisam de muita comida de qualidade. O seu crescimento rápido e excessivo pode gerar muitos problemas nos ossos, articulações e musculatura. Pensar em dar a ração mais barata não é a melhor opção. Na verdade, uma ração de qualidade superior é muito importante, pois fará com que seu dogue se sinta satisfeito com uma menor quantidade de ração, gerando economia, saúde e fezes menores. Também terá tudo o que ele precisa para um crescimento saudável. É muito importante se preocupar com essa parte da nutrição no caso do dogue alemão. Bom, se é ter um dogue alemão pensando em economizar apenas, não tenha, porque senão você vai ter que gastar com o veterinário lá na frente. O pote de ração deve ser alto. Não é saudável para um cão tão grande comer no chão. O ideal é o pote estar na altura do peito dele. A saúde do dogue alemão não é das piores. Os principais problemas estão relacionados a problemas nos ossos e articulações, como displasia coxifemoral, cotovelo, joelhos e problemas de coluna. Como sempre falo aqui, não crie seu dogue alemão em piso liso e escorregadio. Se preocupe também em conhecer os pais e os avós e pedir laudos de raio-x da família do seu filhote, que comprovam que os cães do canil não tenham esses problemas, pois podem ser herdados geneticamente. E torção gástrica, que seria o estômago girar em seu eixo, causando muita dor e obstrução, necessitando de cirurgia urgente, pois em poucos minutos pode levar o cão ao óbito. Não existe mágica para evitar esse tipo de problema. O principal é não dar comida ou água antes ou depois de exercícios físicos. O cão deve descansar primeiro antes de ingerir qualquer coisa. E não pode se exercitar depois de comer. Também não é aconselhável dar grandes quantidades de comida ou deixar à vontade o dia todo. Divida a porção diária em duas ou quatro porções e ofereça ao cão. O dog alemão também é uma raça que não vive muito tempo. Infelizmente, por causa de seu tamanho, eles têm sua expectativa reduzida em oito a nove anos de vida. Um dog alemão com dez anos já é bem raro de encontrar. O dog alemão também faz sucesso na mídia. Nós temos alguns filmes com sua participação, como Marmaduke, de 2010, Chestnut, um herói do Central Park, de 2004, Benny, o dog alemão em 101 Dálmatas, e o famoso e amado Scooby-Doo. Na parte de literatura, nós temos alguns livros. Um deles é Um Anjo Chamado Phantom, A Saga de um Campeão, e o livro O Guardião, de Nicholas Sparks, que particularmente eu acabei de ler e irei fazer uma resenha para vocês. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Quando for adquirir o seu filhote dessa raça, não compre pela internet ou pet shops, que não permitem visitas no local do canil. Não financie nunca fábricas de filhotes que maltratam os cães e só se aproveitam dos animais para ganhar dinheiro, sem cuidar devidamente da sua saúde e bem-estar. Comprar cães de fábricas de filhotes aumenta o risco de adquirir cães doentes e com graves problemas comportamentais. Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu teria um dog alemão, com certeza! É um dos cachorros que eu mais admiro. Eles são muito lindos e muito majestosos e elegantes. Eu acho muito elegante essa raça de cachorro. Não deixem de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta, pede tema, manda para os seus amigos. E continue estudando sobre cães, porque mesmo que você não trabalhe com isso, é muito importante se você gosta, você conhecer, você entender e você conseguir melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e escolher o cachorro certo. É isso! Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!